Música No Picadeiro ou nas ruas, os artistas circenses sempre provocam encantamento na plateia. Na nona mostra de circo do Recife, encontramos um personagem que sozinho vale por um circo inteiro. José Carlos da Silva, o palhaço birrinho, carrega consigo um monte de personagens e habilidades de picadeiro. Sua trajetória no circo começou bem cedo e já dura 54 anos. Quando eu comecei em circo, com 9 anos de idade, era vendedor de pipoca, aí depois passei a ser trapezista. Depois de trapezista, aí fui aprender a ser palhaço. Aí o dono do circo respondeu, rapaz, você tem jeito para palhaço. Aí foi quando eu comecei pintando a cara e entrando no matineio para as crianças e fui tomando gosto. E daí em diante, até hoje, 54 anos já pintando a cara para fazer alegria para o povo. Fazendo mágica, palhaçada ou qualquer outro papel, é no circo que o palhaço birrinho se sente vivo. Morador de Limoeiro, no Agreste Pernambucano, seu maior legado é ter formado uma verdadeira família circense, com oito filhos e mais de 40 netos, todos criados sob a luna colorida. Eu me sinto feliz na vida em fazer os outros rir, né? Porque é uma arte difícil, que a pessoa pensa que ser palhaço é só passar a tinta da cara, mas não é. O palhaço é um dom, um dom que a pessoa tem que Jesus deu para fazer alegria. Na nona mostra de circo do Recife, birrinho recebeu uma justa homenagem pela trajetória artística, celebrando sua história e valorizando seu amor pelo picadeiro. Eu sou o palhaço mais feliz da vida, até hoje, que eu tive o meu momento mais feliz da vida. É ter uma homenagem dessa, né? Coisa que eu nunca tive na minha vida. É mesmo que eu tenha acertado na Telecena ou mesmo na loteria, que eu nunca tive uma homenagem dessa.